Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e até que enfim estamos com age of empires 4 no canal até hoje eu nunca gravei nenhum conteúdo de age of empires fora as lives que a gente fez aí algum tempo atrás aí fazendo um pré-aquecimento aí né para o age of empires 4 para quem não sabe eu sou um jogador das antigas age of empires tá eu comecei a jogar age of empires lá em meados de 99 2000 tá aí joguei durante muito tempo tá é tipo eu cheguei a jogar assim coisas de 8 horas por dia de age of empires era uma loucura por dia que dava só para jogar né claro né mas eu joguei bastante age of empires na época é o pessoal que jogou comigo sabe mais ou menos aí como é que é minha caminhada no age of empires eu não vou me me alongar muito nisso mas a notícia que eu tenho para dar para vocês é que provavelmente de agora em diante vocês verão é muito conteúdo de age of empires aqui no canal age of empires 4 né claro né eu pretendo me dedicar bastante aí esse jogo é um estilo de jogo que eu gosto bastante né eu não costumo não costumo até hoje eu não trouxe muito a respeito desse tipo de jogo no canal eu não tive a entrada ainda né apesar de ter vários jogos interessantes eu ainda não tive a entrada mas eu acho que com ele a fim para isso quatro agora dá para gente brincar um pouco é eu fiz aqui a primeira parte da campanha do da batalha de raceland é mas eu vou fazer de novo né para gente acompanhar aí o modo campanha eu vou gravar o modo campanha completo tá aí eu pretendo jogar ele na dificuldade difícil né age of empires é um jogo que modéstia a parte eu domino tá então eu não acredito que não vai ser muito problema não tá então eu pretendo fazer na dificuldade difícil é não que eu seja melhor do que ninguém mas aí também para o pessoal ver como é que é o jogo na dificuldade difícil né porque você vê muito review de jogo sendo feita aí os cara jogando na dificuldade fácil né a dificuldade média ok né não tem problema mas os cara que faz review de jogo é a grande maioria joga no fácil né o objetivo do cara é é terminar o jogo mais rápido possível para mostrar o conteúdo não aqui não aqui a gente vai mostrar como é que é o jogo no difícil beleza então eu vou iniciar uma campanha e campanha aqui de novo de reis eu já cheguei na segunda parte aqui de York mas eu eu vou ir de novo na de racing e vamos acompanhar aí as artes o jogo tá muito bonito tá muito bem feito tá muito leve né o jogo tá leve eu achei interessante isso vamos lá vamos iniciar a missão e alguns eventos deixam marcas profundas na história mas nem uma na terra e este é o local da batalha de reis tins após quase mil anos não restou nenhum traço desse conflito sanguinário mas aqui foi onde o destino da inglaterra mudou aqui um rei foi morto e o vencedor tomou um troço 14 de outubro de 1066 nós sabemos o que aconteceu aqui graças a isso a tapeçaria de bairro um registro dos eventos cuidadosamente preservado ela mostra os protagonistas aroldo o anglo-saxão recém-coroado rei da inglaterra e seu oponente guilherme o duque da normandia guilherme alegava que o rei anterior lhe prometer a coroa então ele montou um exército querendo navegar para inglaterra para lutar contra o rei aroldo para lutar contra o rei aroldo pelo trono mas uma tempestade frustrou seus planos enquanto isso aroldo descobriu que uma invasão biquen desembarcara no norte mais uma ameaça a sua coroa mais uma ameaça a sua coroa então correu para enfrentá-los na França guilherme esperou pelas condições apropriadas para cruzar o canal para inglaterra o tempo melhorou ele agarrou sua chance quatrocentos quilômetros ao norte aroldo tinha derrotado os vítores agora sabendo da chegada de guilherme seu exército se apressou as nove horas da manhã nesta colina o exército normando de guilherme estava pronto para enfrentar os anglo-saxons de aroldo o cenário foi montado o que disputavam? a própria inglaterra a história não é a história não é a história não é o que a história não é dá pra entrar Mas eu vi a próxima já E na próxima dá pra ver certinho Eles fazendo isso As tropas se movimentando dentro de um cenário Real dentro do jogo Que não é um jogo, é uma aula de história O jogo tá bonito, cara Tá muito bom isso aqui Tá muito bom Veja a hora da gente começar a jogar umas partidinhas online Vamos lá Pra campanha Os jogos que eu vou gravar Que eu vou gravar aqui Vão ser provavelmente todos da campanha Provavelmente vai demorar um pouquinho Pra gente começar a organizar umas partidas Mas quem não tem o jogo ainda Se você tiver Entre em contato lá pelo Pelo nosso grupo do Whatsapp E a gente acerta umas partidas aí Entre a gente, tá? Vamos lá, vamos iniciar essa bagaça aqui A Batalha de Racings Guilherme da Normandia iniciou sua conquista da Inglaterra Mas por fim Ao reinado anglo-saxão Primeiro ele teria que matar o rei deles Olha lá Racings 1066 Aí aqui embaixo vai passando algumas dicas do jogo, né? E vamos jogar Bora Bora pro pau Montsenlac 1066 Em 14 de outubro de 1066 Aqui eu não tenho muito o que falar a respeito de Age of Empires aqui Porque essa primeira aqui é mais batalha mesmo, tá? Então o que acontece? A gente é obrigado a atacar esses caras aqui Então pra gente selecionar todas as nossas tropas aqui na tela Aqui eu dou um Ctrl A E aí eu consigo selecionar todos Olha lá O primeiro objetivo Ataque o exército saxão de Haroldo Então vamos lá Vamos atacar Olha lá O Guilherme aqui O exército no mando de Guilherme Fez a primeira investida Fazendo um ataque direto à parede de escudos A barração é boa, né? Caramba Que localização, hein? Aqui é meio que um evento obrigatório, tá? Tem que deixar isso aqui rolar um pouquinho Embora o exército de Guilherme lutasse perosmente contra a parede de escudos Ela não cedia Quando um homem caía, outro tomava o seu lugar Sobreposições de escudos em uma formação cerrada Criavam uma barreira quase impenetrária Ao ver que seu exército não romperia a parede de escudos Guilherme ordenou um recuo Aí mandou fingir uma retirada Então vamos voltar agora Deixa eu pegar todas as minhas tropas aqui A retirada falsa de Guilherme estava funcionando O exército anglo-saxão rompeu a formação da parede de escudos Deixando lacunas para Guilherme atacar Aí o objetivo concluído Vamos voltar, vamos voltar Vamos pra dentro da floresta Volta todo mundo Volta, 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 volta Então, o Guilherme aqui Volta a formação da parede de escudos Guilherme poderia atingir os homens de arudo enquanto eles atacavam Traz eles mais pra trás um pouco Olha o tanto de inimigo vindo pra cima O Guilherme, ele tem uma habilidade aqui interessante Que é no W Reúne os aliados próximos para aumentar a velocidade de ataque de longo alcance E o dano de ataque corpo a corpo Vamos usar aqui, W Olha lá, todo mundo ficou Agora com o dano aumentar Deixa eu tirar o Guilherme daqui, senão ele vai morrer Deixa eu tirar ele daqui Vaza, vaza Aê, boa O líder fica só olhando Beleza, liberei os arqueiros Puxar os arqueiros pra trás da nossa tropa É, estrategia Seus arqueiros de olhos afiados Vou botar os arqueiros aqui atrás Vou colocar eles no CTRL 1 Que aí eu aperto o 1 depois e eu seleciono todos de uma vez Aê, boa Guilherme se enfiou ali no meio de novo Ainda não carregou a habilidade dele de aumentar a velocidade de ataque Vou juntar minha tropa aqui pros arqueiros arregaçarem Ele vai ganhando vida de volta O Guilherme Olha os inimigos querendo vir Vamos separar os arqueiros aqui que estão no 1 Das nossas tropas de corpo a corpo Vou colocar no 2 aqui Vou selecionar eles Vou dar um CTRL 2 neles Aí agora eu consigo controlar melhor cada um Se eu apertar o botão direito pra ir pra algum lugar e segurar Eu consigo direcionar o local pra onde eu quero que eles fiquem virados Eu quero que eles fiquem virados pra cima Aí eu solto o botão Olha lá Eles vão se posicionar da maneira que eu quero Vamos lá, vamos pra segunda onda de ataques Vou colocar meus atacantes aqui E vou colocar os arqueiros atrás Aqui Sobrou um vagabundo aqui Só vem Vamos puxar eles Pra perto dos arqueiros Volta de novo E o Guilherme agora solta o poder dele de novo Aí sim, Guilherme Vou lançar um pouco mais pros arqueiros Mais homens de armas normandos reforçaram o exército de Guilherme Conforme eles vão entrando aqui Eu vou colocando eles no CTRL 2 também A vida do Guilherme já tá na metade Arqueiros anglo-saxons se juntaram à luta E a cavalaria mortal dos normandos se preparou para atacar Mas tem o arqueiro lá de cima Aí eu tenho que recuar aqui um pouco Deixa eu colocar mais esses aqui que chegaram no CTRL 2 Tem que ficar longe do alcance dos arqueiros Tá vendo até onde os arqueiros alcançam? Porque eles têm o terreno mais alto Como eles estão numa parte mais alta do mapa Eles conseguem insertar flechas até aqui embaixo Então o ideal é que eu chame os caras pra cá Ó, as arques flasher vão começar a vir já Aí eu puxo os caras de volta Vocês não querem vir não? Puxar os arqueiros pra cá Vamos ver se eu consigo puxar esses caras Uma cavalaria aqui vacilando Aí errou, agora recua Agora eles vêm É, estão ligeiros, ó, estão voltando E esse arqueiro aqui, mano, vacilando? Vamos lá, vamos tentar de novo Vamos puxar os caras aqui Aí, boa Vamos aumentar a velocidade de ataque aqui Hum, perdi essa tropa aqui, Ana Perdi o bônus desses caras aqui É porrada, é porrada CTRL 2 aqui, todas essas tropas que estão chegando São tropas de corpo a corpo Tem que matar esses lanceiros aqui Enquanto eu não matar eles, a cavalaria não libera Aí, boa Mais aqui, CTRL 2 também Chegando bastante tropa minha Porrada, porrada Aí, liberou Com a neutralização dos lanceiros A cavalaria de Guilherme estava livre para atacar os arqueiros anglo-saxons Voltar toda a tropa aqui, ó Selecionar só a cavalaria E dar um CTRL 3 na cavalaria E boa E esse daqui é CTRL 2 Deixa eu passar o Guilherme para o CTRL 3 Que ele é cavalaria também Aí Então agora eu tenho no 1 os arqueiros No 2 A minha infantaria Pera aí que esses aqui são infantaria também Aí E no 3 minha cavalaria Certo? Aí, vamos avançar agora bem na manhinha Vocês voltam para cá E aí agora com a cavalaria eu vou na frente Para pegar esses caras aqui, ó Os arqueiros Acho que o mais inteligente é eu ir pela beirada aqui, ó Ih, veio uns arqueiros juntos aqui Aí, boa Mas acho que o mais inteligente é eu ir pela lateral Porque aí menos arqueiros me acertam, né Aí, boa Agora vamos com tudo Já levei meus arqueiros também, ó Chegou mais cavalaria Já vamos mandar eles para o outro lado Vou ativar aqui o poder aqui, ó Do Guilherme E aí os arqueiros atacam mais rápido Chegou mais cavalaria Limpei, ó Easy O exército anglo-saxão estava perdido Olha o inimigo aqui, ó Sua parede de escudos havia sido neutralizada Vai, todo mundo no rei Agora a única coisa entre Guilherme e a vitória Era o próprio rei arodo Objetivo mate o rei arodo Já era Deu até dó Cavalaria, caralho E o anglo-saxão arodo caíra Easy, né Alguns soldados leais lutaram até a morte Enquanto outros se espalharam em pânico Primeira batalha, Easy Sem líder e derrotados Os últimos do exército anglo-saxão fugiram por suas vidas Os normandos celebraram a vitória sobre o rei inglês Mas a jornada de Guilherme pela Inglaterra estava apenas começando Easy peasy Tranquilão, primeira batalha é só batalha mesmo É tipo uma apresentação, né? Tipo para você se interar de como é o combate no jogo Olha aí que beleza Eu estou no nível 8 ali porque eu já tinha passado uma vez, né? A dificuldade ali está no difícil Vamos continuar para a gente ver só a apresentação da próxima? Ou não? Não? Acho que eu vou deixar para... É, vamos ver a apresentação da próxima Só para a gente ter... Finalizar com chave de ouro aqui esse episódio Porque é muito bom Essas cinematics aqui do jogo Na batalha de Hitchens A morte de um homem mudou o mundo da história O rei anglo-saxão Haroldo Foi morto aqui Na costa sul da Inglaterra Derrotado por Guilherme da Normandia O governo anglo-saxão estava para sempre acabado Na abadia de Westminster No dia de Natal de 1066 Guilherme foi coroado o primeiro rei normando da Inglaterra Agora o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país Ele começou deixando sua marca na paisagem Construindo catedrais e castelos em locais estratégicos Nunca se viu nada parecido antes na Inglaterra As construções lembravam a população anglo-saxã Quem estava no comando Mas nem todos estavam satisfeitos sob o poder normando Rebeliões dos anglo-saxões foram iniciadas em todo o país O rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões Mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle O norte da Inglaterra Em 1069, um grupo de lords da Nortúmbria formou uma aliança com invasores vikings Avançaram para York, dos Normandos Uma grande cidade com uma importante catedral Ainda protegida pelos antigos muros romanos Mas os muros não podiam salvar York A cidade e o castelo sucumbiram aos rebeldes Olha essa imagem, cara O novo reino de Guilherme estava nessa Ele precisava retomar o controle normando da cidade Olha isso Guilherme tinha que enviar seus homens para o norte Mas conforme as forças normandas partiam em sua longa caminhada para York Quanta resistência pelos rebeldes encontrariam no caminho? Saquear do Norte 1069 Isso é louco, tá bonito demais isso aqui, mano Tá sem condições, tá muito bem feito Tá muito bem, eu quero só ver o que vem pela frente Nessa aula de história Muito bom Beleza? Então, o próximo episódio Massacre do Norte Beleza? A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí I feel it and wait if I...